Portanto, ganhar a eleição não é a questão, a questão é discutir as causas do problema, porque qualquer um pode ganhar a eleição. Mas para mudar o Brasil, é preciso criar uma corrente lúcida que faça com que o nosso povo pare de acreditar em Salvador da Prática, Chico Manoel Maria, e discuta ideias com a sua perenidade e a sua participação no dia seguinte à eleição. Eu sou talvez o pré-candidato que mais fala de macroeconomia, e o único que tem um plano delineado e publicado em forma de livro para ser discutido com a sociedade. Mas eu quero também ser o candidato que anuncia com transparência e coragem, com rebeldia e com esperança, atos práticos, concretos, para melhorar a vida das pessoas e do país. Por isso eu vou reafirmar aqui, em alto e bom som, eu taxarei sim as grandes fortunas, eu cobrarei sim impostos sobre lucros e dividendos, eu modificarei sim a estrutura tributária para acabar com a pouca vergonha e a injustiça do pobre e da classe média brasileiros pagarem mais impostos do que os ricos, e para poder desonerar compensatoriamente a produção, de forma seletiva e bem planejada, acabando o festival de desonerações sem controle e sem retorno. Só esse ano, enquanto o povo amarga a pobreza, a miséria, a fome, 350 bilhões de reais de imposto devido são dispensados de cobrar pelo governo, só este ano, sem qualquer avaliação de retorno, porque incentivo fiscal é importante se houver retorno. Mas no Brasil, filé mignon, salmão, queijo, suíço, são isentos de imposto. E o dinheiro que se dispensa só desses três itens do luxo das classes abastadas e ricas, botam um milhão de crianças numa creche em tempo integral. Esse é o problema, eu sei onde está o dinheiro. Podem tremer de medo os apenas 50 mil privilegiados desse sistema injusto de impostos. E podem vibrar de esperança os mais de 210 milhões de brasileiros que serão beneficiados. Eu vou resolver, sim, o endividamento de 63 milhões de brasileiras e brasileiros humilhados e prisioneiros do SPC e do Serasa. Podem tremer de medo as cinco ou seis famílias de banqueiros e os poucos milhares de especuladores que lucram com essa escravidão e com a humilhação do nosso povo. E vibrem de esperança milhões e milhões de pais de família e todo o setor produtivo que se beneficiarão com a recuperação do poder de compra e do crédito dos trabalhadores. Eu mudarei, sim, a criminosa política de preços e de gestão da Petrobras. Podem tremer de medo os tubarões que dela se apossaram e querem tomá-la em definitivo dos brasileiros. Mas vibrem de alegria milhões e milhões de compatriotas que pagarão combustível mais barato e poderão gritar de novo. O petróleo é nosso! Quero ser um presidente capaz de corrigir os desvios macroeconômicos e de traduzir imediatamente seus resultados em obras e projetos. Por isso faço questão de antecipar aqui, pedindo perdão a vocês por lhes abusar da paciência, mas eu faço questão de antecipar aqui algumas propostas bem concretas. Lançarei um plano emergencial que está estudado de pleno emprego para abrir cinco milhões de vagas nos dois primeiros anos de governo. Lançarei o programa Internet do Povo para facilitar o acesso da população pobre à internet com financiamento de smartphones, fazendo disso uma ferramenta de política industrial que será explicada. Vou financiar smartphones em até 36 meses sem juros. Wi-Fi gratuito em áreas comunitárias dos bairros mais populosos e nas pequenas cidades mais pobres. Promoverei cursos de capacitação em informática gratuitos e online e cursos profissionalizantes gratuitos de games. Implantarei um modelo que funciona muito bem hoje no Ceará e quero saudar aquele que é o maior responsável por tudo, me alegra de sua presença aqui, o senador Cid Ferreira Gomes, que deu início a essa grande revolução. Nós vamos implantar no Brasil o modelo minha escola, meu emprego, meu negócio. Unido ensino, trabalho e assistência profissional, além de garantir, como já fazemos no Ceará, estágios remunerados pelo governo para a juventude começar a sua vida profissional. Construirei escola de tempo integral nos bairros mais pobres e populosos das grandes cidades, assim como o Burizola fez e assim como no Ceará avançamos para universalizar. Implantaremos um programa de reforma urbana e de regularização fundiária para legalizar a posse do terreno e da casa, entre outras ações. Junto a um projeto para financiar em 10 anos a reforma de moradias populares com a contratação de mão de obra, preferencialmente da própria família ou da comunidade. Implantaremos o programa Redamínio Universal Eduardo Supensivo, englobando os pagamentos feitos pelo Auxílio Brasil, o Seguro Desemprego e a Aposentadoria Rural, com status constitucional para acabar com esta verdadeira e criminosa manipulação da sorte do nosso povo mais pobre, que a cada vesta de eleição se ameaçar por tomar esse benefício ou tentar manipulá-lo trocando de nome para tentar recriar emulações para que o nosso povo perca a sua liberdade de votar sem precisar depender de ninguém. Vamos voltar a criar no Brasil estoques reguladores de feijão, arroz e outros cereais e alimentos para baixar o preço da comida. E vamos garantir gás de cozinha pela metade do preço para a família de renda mensal de até 3 salários mínimos. Daremos uma atenção super especial e prioritária à defesa do meio ambiente. A nossa pauta ambiental tanto será um instrumento vigoroso de proteção dos nossos ecossistemas como de oportunidade de investimentos para o Brasil. Isso através do incentivo ao desenvolvimento de novas fontes de energia, a reorientação do uso do petróleo, alterações na forma de produzir carnes e outros alimentos, enfim, a implantação de uma moderna infraestrutura de baixo uso de carbono. Saberemos provar e convencer a todos os brasileiros, mas especialmente aos nossos irmãos da Amazônia, que são 40 milhões de irmãos e irmãs nossas, que a floresta em pé vale incomparavelmente mais do que a floresta derrubada. E de que da nossa Amazônia sairão, por exemplo, os novos remédios que irão revolucionar a farmacologia mundial. Amazônia e Amazônia.